Hoje eu vou ensinar vocês a como baixar esse jogo aqui, ó Valiant Earth The Great War Não sei pronuncia direito, mas é um jogo muito bom, pessoal Eu recomendo vocês baixarem Jogo leve pra baixar Roda qualquer PC, eu acho Roda qualquer PC mesmo É, eu vou deixar o link na descrição, eu vi a torre Vocês baixam lá Depois que baixar, vai vir essa pasta Você abre ela Abre ela, porra Vem aqui no setup Dá um botão direito Executar como administrador Aguarde pedir a permissão Dá um sim Bota em English Dá um ok Ó, pessoal O que eu preciso aqui pra mim é porque eu já tenho instalado, pessoal Eu vou desinstalar aqui O jogo aqui Eu vou instalar de novo, só pra vocês verem Como é que instala, vô Você vê no setup, dá um botão direito Executar como administrador, dá um sim Deixa em English Dá um ok Vem em settings Bota onde você quer instalar seu jogo Vamos mudar de pasta aqui Vou botar em Instalado Pronto Marque essa caixa Daqui Marque essa também E marque essa de baixo Craquete E dá um install Não demora muito não Mas eu vou dar um passozinho aqui Porque eu não quero que o vídeo fique muito grande Deixa eu te avolto, viu pessoal Pronto Pronto, pessoal Já voltei aqui E o jogo está instalando os componentes que falta para o jogo pegar Espera aqui um pouco Espera um pouco aqui Espera aí Vou dar um pause para não ficar tão longe Essa que bugou aqui E no site eu volto Espera aí Pronto, pessoal A instalação finalizou O meu só deu uma bugadinha ali É porque é assim Eu vou instalar o DirectX Mas eu não tô vendo se eu não der não Pronto Aí vai aparecer essa aba aqui Você só dá um exit Pronto Seu jogo já vai estar instalado Agora nós vamos craqueá-lo E botar ele em português Você abre a pasta Onde o jogo foi baixado Você abre ela Vem em craque Vem nesse craque aqui Deixa eu excluir aqui Porque eu já tenho Já extraí o craque Mas eu vou excluir aqui Para te demonstrar Para extrair o craque Você vai precisar de um Ah, ou de outro programa que extrai aqui Você vem extrair aqui Vai criar esses dois Esses dois bagulhinhos aqui Daqui mesmo Aqui mesmo você vem Ele em 2013 Abre ele Vem em playname Bota seu nome Bota aqui o meu Lucas, né Lucas Pronto E vem em rusia aqui E apague Bota em brasília Tudo minúsculo, pessoal Você aperta aqui nesse tizinho Salve Salve Vem agora Aperta no ctrl E aperte nesse Nesse E nesse Depois você vem aqui Com o botão direito Copinho Vem em cima do atalho do jogo Dá o botão direito Vem aqui no espaço vazio Vem aqui no espaço vazio Botou direito de novo E colar Colar e substituir arquivo de destino Marca essa caixinha Então Continuar Pronto Feito isso O jogo já vai estar funcionando Normalmente Um compasso que você tem que fazer agora Vem com o botão direito Em propriedades Compatibilidade Executar esse problema com o administrador Vem alterar Configuração de todos os usuários Aperte aqui Marca executar como administrador Aplique Dá um ok Aplique de novo Dá um ok Pronto Eu vou Trocar de gravador aqui E vou demonstrar Que o jogo está funcionando Pessoal Dostante eu gosto Dostante eu estou no jogo aí Pessoal Valeu